Hora do recado, telespectador DDD 3399111443. Eu ia perguntar ao telespectador pra mandar a foto, que não seja de cobertor, né? Mas tá frio aqui, tá, né? Tá frio, como é que tá aí na sua região? Vamos lá, boa tarde, Nico, seu programa é show aí, ó. Passando aqui pra pedir pra aqueles que podem estarem doando sangue no Hemocentro GV, pois tem muitas pessoas precisando. Todos juntos, com gestos de amor e solidariedade, ao próximo. Sérgio Islã Lopes e Frei Inocenso, Minas Gerais. Sempre tem, hein? Sempre a TV Leste tá fazendo campanha aqui, né? É, mostrando reportagens, isso é bom. Boa pauta, próxima. Boa tarde, Nico, boa tarde. Parabéns pelo seu programa, obrigado. Aqui em casa não perdemos o seu programa também, não pode não. Fala pra Marta de Teoflotone, que ela esqueceu de mandar um beijo pra mim, sério? Mandou beijo pra todo mundo, esqueceu de você? A sobrinha dela de GV? É, Marta, que vergonha, espia. Aí eu não queria ter uma tia dessa, não. Olha lá. É tia dela? Não é anamonia lá. Fala pra Marta. Nem chamou de tia, que seria. Fala pra tia Marta. Fala pra Marta de Teoflotone, que ela esqueceu de mandar um beijo. Essa menina tá com raiva da senhora, viu, dona Marta? E eu não queria ter uma tia, igual a senhora não, eu já tô avisando. Deus, é mais. Uma tia que não lembra de mim? Cruz credo. Olha lá, não mandou um abraço pra menina, não? Ó, vou resolver esse problema. Ó, dona Marta, mandou um WhatsApp pra Nina, coitada. Mandou outra mensagem aqui, falando só o nome dela? Eu não gosto de confusão em família, não, hein? É, mas parece que essa sobrinha não tá gostando da senhora mais, não. Próxima! Boa tarde, Nico! Ó, rapaz, deve ser lá nos Estados Unidos, ó lá. Lá que tem as casas bonitas, que é jeito ali, não é? De madeira? Vamos lá ver, então. Boa tarde, Nico. Manda um oi aí. Sou de Iapu. Ó lá. Iapu? Mas tá morando onde? Em Boston. Boston. É. Te assisto online todo dia. Na fanpage da TV Leste no Facebook, o Panterinha quase não coloca aqui, né, rapaz? Qualquer hora dessa, a casa dele vai cair. Hã? Ó, o pessoal tá falando assim, te assisto online. Ele não pega as deixa, não, ó lá. Ele não põe o negócio lá. Até agora não colocou pra você ver. Hã? Só o solo que pode usar aquele endereço da fanpage? Não, vou esperar o Panterinha colocar o negócio. É o 234 lá no meu código? É, digita lá. Ó lá. Obrigado e parabéns pelo seu grande trabalho. Ô, Hélito. Nós podíamos combinar uma visita em Boston, hein, Hélito? Vamos lá, menino. Oi, Nico. Sou o Gustavo do bairro Vila Bretas. Eu e minha família ficamos ligadinhos no IBGE. Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Nico, manda um alô pro bairro Vila Bretas e bairro Jardim Pérola. Nico, você anota mil, o melhor apresentante do Brasil. O melhor apresentante é apresentador. É vizinho do Júnior Albuquerque, filho do seu Neri. Próxima. Nico, meu nome é Cláudia. Oi, Cláudia. Gostaria de desejar um feliz aniversário pro meu pai, Onofre Maia, de Engenheiro Caldas. O aniversário dele é dia de hoje. É, obrigada. Então vai ter um churrascão lá. Alô, seu Onofre. Pertinho aqui, hein? Quantos quilômetros lá, Maninha? Uns 15? 40 quilômetros? Mesmo assim é perto. 20 minutos e nós somos lá. Meia hora e nós somos lá. É, uma hora e nós somos lá. É, não vou te correr não, né, Maninha? É, boa tarde, Nico, eu sou a Eunice Castro que tá falando, você tava sumido, Eunice, o que que houve? Eu, hein? Ué, lá lá no centro, eu gostaria de te parabenizar pelo programa muito organizado. Aí eu tenho que ser justo. O parabéns pro programa organizado cai na conta do Felipe, que é o editor, né? Ele que espelha o jornal. Isso vai aqui, ele fica lá. E calculando, porque tem que calcular o tempo, né? Aí quando eu tô falando muito aqui na mensagem, eu arrebento o tempo dele lá. Alô, meu editorzão revelação. Esse programa é o melhor do Brasil. É, tá todo mundo falando isso, Maninha. Eu passo na rua, pô, apresentador melhor do Brasil. Rapaz, isso tá me deixando... inchado. Obrigado por você existir. Olha lá, Maninha. Nem minha mãe fala isso comigo, eu fui na casa da minha mãe ontem. Aí, mãe, que vergonha. Que senhora que tem que falar isso? A senhora tem que ter orgulho, mãe. Deu ser filho da senhora. Olha lá. Obrigado por você existir. Eunice! Boa tarde, Nico. Seu programa é mil. Um abraço a todos vocês aí. É o Miro Gomes, meu amigo querido. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Marlene do Altinópolis. Estou ligado no BG todos os dias com o melhor apresentador da hora do almoço. Você e sua equipe, seu nota mil. Hã? Hã? Melhor apresentador da hora do almoço, hein? Na hora da janta é quem? É o Saulo? Hã? E quem não janta? É o Saulo também. Próxima. A última. Olha, esse diretor é meio enjoadão, né, pô? Hã? Essa é a última. Tá bom, diretor. Desculpa. Você pode mandar sua mensagem no 33 99 11 14 43. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 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 22 Obrigado.